Na fatologia, na página 36, na antepenúltima linha, o senhor coloca a extensão dos dicionários cerebrais propiciando a precisão comunicativa na intelectualidade longeva. O senhor comenta bastante o potencial da maturidade lopecênica na terceira idade. É nessa idade ou na maturidade intrafísica que realmente... Não, porque na terceira idade a pessoa já mostrou tudo que veio. Não tem mais nada para ela falar. É aquilo que eu já falei a meu respeito. Na terceira idade o que tinha que mostrar, você já mostrou. A maioria das pessoas não precisa provar mais nada. Ela é aquilo. Aquilo. Esse e aquilo, é bom ou ruim? É peito. É ele. Então é muito importante a gente ver o processo da terceira idade. Eu falo aqui claramente em terceira idade. Então a maturidade lopecênica real, mais forte, ela vai acontecer nesse momento? Na maioria das pessoas, com certeza, ou não? Não, não é bem assim. Vamos generalizar. Não é assim. Às vezes aparece aí um evoluciólogo, um serenão, ele já ia ser aos 14 anos. Não, lógico. Eu estou falando de modo geral, você tem que examinar por aí. É a terceira idade, porque aí já fixou. Tudo que a pessoa já veio fazer, já fez. Já fez força. É por isso que o senhor realça tanta importância da longevidade, não é? Agora, se você já pensou, eu ainda não falo em quinta idade biológica, mas nós vamos caminhar para isso. Eu falo na quarta. A quarta é o que eu estou começando agora, 80 anos. Agora, a quinta, onde é que seria? Depois dos 100, 101 em diante? Porque... É o centenário. Essa maturidade é uma construção que você vai fazendo em 80, em 90, 100. A terceira idade é o sexagenário. A quarta idade é o octogenário. O outro seria o centenário. Eu espero que você chegue até no bicentenário. Está certo? Eu também. A ser o bicentenário, já pensou. Eu também quero que você chegue. Obrigado.